Pois é, nós estamos aqui na comunidade do congresso, da município da Armandia Estão fazendo aqui uma farinhada É assim que se faz farinha, artesanalmente Nas comunidades indígenas, né? Pega aqui a massa, joga dentro do tacho E agora é só mexendo como ela sabe mexer bem aqui Pra não deixar ela embolar Depois daqui a pouco ela está fininha, maravilhosa Farinha gostosa Uma venda Uma venda